Chega o verão, corpinho de fora, você já tem o seu piercing. Que tal ter agora super body piercing vindo diretamente de Miami pra você? Já vou avisar que eles trabalham com atacado, é isso? Quantos modelos você consegue ter? Eu tenho mais de 1.100 modelos aqui. E toda semana chegando novidades, não é isso? Chegando novidades, temos dois designers italianos que estão sempre produzindo mais e mais. E olha que legal, você, olha, que quer vender aí na sua loja, você que quer revender, aproveita porque eles trabalham no atacado, você pode ter um catálogo como esse, sempre trazendo novidade e detalhe, vende Miami, vende Itália, um mais lindo que o outro. Apaga a luz, quero mostrar agora, a linha fluorescente é demais, é super moderno, não? Muito lindo. E você vende o que? Pra galeria, pra quem faz piercing? Pra estúdios e também pra lojas de bijuteria, que agora estão começando e é super interessante ter esse novo item. E olha, tá no auge, né, piercing, você não pode perder. Agora, você, consumidora final, quer arrasar no verão? Cacau, mostra. Arrasou, né? Arrasou no carnaval, arrasa na noite, porque você tem, olha, um colar como esse, tava 60 reais, você percebe que ele tem a luzinha, funciona com bateria, quanto que tá saindo? R$14,99. Você tem três formatos diferentes, quatro cores diferentes, e o piercing que pode ser usado, inclusive, como brinco, funciona com bateria e ele acende a luzinha, é demais, carnaval vai arrasar, hein? Quanto que tá saindo? R$24,99. E olha, pode acender a luz, mostra aqui pra mim, olha, esse é o piercing, tá vendo? Brilha, você não precisa tirá-lo toda vez, você só desenrosca, mantém o piercing no seu corpo e a bateria tá aqui dentro. Você já curtiu muito, né? Então aproveita, que é das 10 da manhã até as 6 da tarde, com o Teodoro Sampaio. 1.020. O telefone. 3061-5077, 3061-3055. Olha, e você pode ter um display como esse aí na sua loja, são mais de 288 modelos. Já gostou, né? Super body piercing de Miami pra você. Superb��ую.